Olha, isso é uma pouca vergonha, cadê as autoridades que não vêem uma coisa dessas? O Brasil inteiro protestando e ninguém dá um esclarecimento à população. Afinal, onde é que eles foram parar? Esses sete elementos, um monte de gente escrevendo pra cá, mandando torpedos, piscando em protesto. E ninguém vem a público dizer quando é que esses caras vão voltar. Me ajuda aí, pô! Calma, o CQC já vai voltar. Ah, bom! Amanhã, 10h15 da noite, na Band.